Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Marcão é uma figura. Vamos ler umas mensagens? Bora. Deixa eu ver o que tem aqui pra gente. Tem algum vídeo aí, Janzão? Ô, tu já viu aquele vídeo dos caras, do cara que mora com uma família de leões? Ah, é um cara, um sul-africano. É, eu vou ter o Vilma. Esse eu tô por fora, me fala aí. Ô, põe aí, Janzão, na tela. My family, my lion family, algum negócio assim. É só eu tô por fora total. Nossa, eu fiquei abismado, mano. Como que o cara consegue... Ele realmente se incorporou na matilha de leões, velho. Ó o meu comentáriozão. Sim. Não, não, é um... É, não, é um... É esse... Não, 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 é isso, não. É um cara da... Da onde você falou que ele era mesmo? África do Sul. África do Sul. África do Sul. Esqueci o nome do cara. Tem um cara... Lion Whisper? Não, não. Talvez seja o... Tem um cara muito bom. Cara, com leões lá. Ele tem uma família... Ele... Porra, abraça os leões, dorme com os leões. Aí ele fica falando... É esse cara aqui? É, esse cara. Esse cara é mais novo. Tem um cara mais das antigas. É, tem mais antiga. Mas esse cara é mais novo aí. Tá... Então, olha aí. É. Como é que pode, né? Como é que pode, cara? Tipo, olha aí. Os bichos comendo e ali do lado. Tá maluco. Esse maluco aí... Deixa esses bichos estarem com fome. Então, ele falou... Eu vi o vídeo. Ele falou que ele... Olha aí, olha aí. Ele bebe com os bichos. Foda-se. Ele falou que ele cresceu desde quando o bichinho era bem pequenininho, entendeu? Não, exatamente. É. Ele faz parte do pack. Do pack. É. Ele não é visto... Você vê as roupas tudo rasgadas. É. Não, ele já mostrou os machucados. Porque os bichos são gigantes, né? Às vezes ele tá brincando, né? E a ruinha... Acaba machucando sem querer. Sem querer. Mas, é... Isso... Um ser humano no meio dessa galera dos leões e tal... Olha lá, só tem um leão, tá ligado? Como será que ele é visto? Ele é visto como um... Ele não pode ter dois leões na mesma galera, né? Acho que pode. Ele... Não, pode. Eu já vi. Depende de... Depende. Por exemplo, se é um grupo, parece, tá? Que é um grupo familiar. Então, tem as leões e tem o cara... É... Ele... Desde pequeno. Ele cresceu com esses caras. Ele formou esse grupo, certamente. Eu imagino... Desde pequenininho, entendeu? O primeiro cara que na floresta, tá ligado? Fez amizade com o leão. Ele não ia entrar nesse grupo já formado dessa forma. Ele criou esse grupo. Ele montou esse grupo, né? Entendi. E... Mas é legal porque, assim... Olha o branco. É... Nossa, é lindo demais esses bichos, mano. Nossa, como ele bota a mão na boca. Olha, ele põe a mão na boca e foda-se. Caraca, é um pouco assustador isso daí, né, cara? Assustadores são leopardos. É? É. Esses bichos solitários. Nós temos no Brasil um cara foda. Não sei se vocês conhecem. Quem? Leandro Silveira. Não, eu não conheço. Aliás, vocês estão convidados, viu? De verdade. Essa é uma experiência que... O Leandro Silveira é do Instituto Onça Pintada. Eu ouvi falar.